Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos perguntar aqui o que tá acontecendo aqui. E aí, como é que tá? Ótimo, senhor. Tá bom. Infelizmente. Bom, bom. Pode dar um tiro, né, o bisonho. Sim, senhor. Por que você deu um tiro? A outra acordou agora. Senhor, a arma disparou sozinha, senhor. A arma disparou sozinha? Ei, o Raidu. Sim, senhor. Disparou sozinha, né? A automática, ela? Não, senhor. E como é que dispara sozinha? Eu não sei, senhor. Eu não sei dizer direito. Eu tenho quase a mesma arma. Não, é impossível. Poe, poe. Entendi. Positivo. E aí, ô bisonho? Vem cá, ô. Sim, senhor. Você vai começar a continuar bisonhando, Mendes? Não, senhor. Você vai ficar cantando em nacional com a imposição de descansar de novo, Mendes? Não, senhor. Bom, bom. Hoje eu tenho que ver com o general se é pra tirar vocês aí logo. Vocês vão ficar em formação agora, entendeu? Sim, senhor. Vou checar com ele aqui. Vamos ver aqui. Capê, general. Prossiga. E o pessoal que tá preso aqui? Deve me amanecer, tirar. Moeiro, tem que libertar esses monstros aí. Tá quantos aí? Tem dois aqui, dois. Então aguarda. Aguarda o terceiro. Tá bom, tá bom. Cai, se liga. Como é que tá minha tatuagem aí? Eu botei negócio na cara, a pintura. Aí, a pinturinha ficou maneira, tio. Eu acho que é só teste, né? Mas eu vou tirar. Parece que ficou feio pra caralho. Ó, vocês são com o rádio aí, ouviu, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Mais um tempinho aí, o outro acordar aí, que eu já venho buscar vocês aí. Bate o rádio quando eu chegar aí. Sim, senhor. Qual é o outro? O outro é o Santos. Se ele não chegar aí, vocês vão ficar aí, né? Já fica esperando. Vem cá, os dois é soldado? Eu sou, senhor. Soldado Raidu, senhor. E você é cabo já, ô, moça mãe? Sim, senhor. Caramba, Mendes. Caramba, Mendes. Bota pra ralar esse soldado aí, vai. Quero ver, vai. Só pra gente começar a conversa? Paca dez aí. Brasil. Zero. Eu vou escutar daqui, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Péu, dois. Três, quatro. Eu dei a ordem pra você levantar? Levantou sozinho? Não, senhor. Aí, cabo. Aí, cabo. É isso aí, cabo. É cabo, ele é soldado. É isso aí, tem que ser. Bom, daqui a pouco eu volto aí. Daqui a pouco eu volto aí. É o seguinte. Provavelmente eu vou voltar em vinte minutos. Elabora uma canção de prisão aí na próxima, tá? Eu vou voltar, eu quero ouvir. Sim, senhor. Vocês têm tempo pra elaborar aí, vai. Isso é muito bom, velho. Vambora ali. Vambora que gerou pra mim, tá lá, velho. Já tô todo mundo em formação lá. Vai acontecer alguma coisinha aí. Deixa eu... Deixa eu ver. Já tô aqui mesmo, já, velho. Eita, porra. Só pra encher o buraco ali, caso apareça outro carro aí. Ah, tô entrando em formação ainda. Bando de bizonho. Eu vou dar ele a porretada já. Tenente. Opa. Fala. A gente tá aqui, ó, se apresentando, senhor. Apresentado. Tenente. Fala, aluno. Cabocão, se apresentando, senhor. Apresentado. Já tá todo mundo em formação aí, já? É questão de descansar, senhor. Tão à vontade. Ah, tá aí à vontade, né? Sim, pra todos os alimentos. Se alimentar, beber água, se ficar hidratado. Mas era pra ficar em formação ou que hora? Sete horas, senhor. Que hora é agora? São sete... Sete e dois, senhor. Então, algo tá errado, não tá não? Sim, senhor. Então vai, o que você tem que fazer já? Vai, rápido. O senhor aqui de trás a cabo? Soldado. Porra, o que é isso aqui? Quem é você, o guerreiro? Qual o seu nome, guerreiro? Cabujota. Cabujota? O que é isso na sua cara, Cabujota? Pintura. Pintura? Sim, senhor. Mas, com... Tá. O general disse que quem quisesse podia fazer pintura. Não. Tá, pintura. Entendi. Pintura. Mas isso pra mim, sei lá, tá passando carnaval isso aí, mas tá bom. Vamos ver aí, eu vou perguntar ele aí, deixa ele chegar. Vocês têm permissão pra sair de formação e colocar o capacete 71, 1. Capacete verde. Agora, senhor. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. Vai lá, corre, corre. Corre, guerreiro. 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Qual a capacete aí, senhoras? Qual a capacete? 20, 21, 20, 20, 19, 18, 17, 16. 75, 1, guerreiro. 15, 14, 3, 2, 1. Acabou, acabou. Vai, 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 vai. Rápido, rápido, rápido. Parece que eu vi alguém comendo ainda. Vai logo, vai. 75, 1, hein, guerreiros. Bom, deu o tempo. Tá lá os três lá. Agora eu quero ver se tem a canção. Porque eu quero a canção. Eu pedi e eu quero. A canção do presídio pra ele sair de lá. Aí, chegou a liberdade, hein. Sim, senhor. O sonho. Sim, senhor. O outro ainda dá um tiro na hora do hino. Bom, pra sair você já sabe o que tem que começar a fazer, né. Eu te falei, né. Você lembra que eu falei, né. Sim, senhor. Tamo com a música, senhor. Tá com a música? Podemos contar, senhor? É agora, é a hora. Vai lá, passar a linha aqui. Vai lá. Esquerda. Esquerda e direito. Esquerda e direita. Estou bizonhando. Estou bizonhando. E acabei sendo preso. E acabei sendo preso. Mas agora eu saí. Mas agora eu saí. E vou me tornar o melhor guerreiro. E vou me tornar o melhor guerreiro. Aqueles que duvidarem. Aqueles que duvidarem. Vão se espantar. Vão se espantar. Vão se espantar. Vão se espantar. Com toda a minha força. Com toda a minha força. Eu vou me superar. Eu vou me superar. E começar a vibrar. E começar a vibrar. 1, 2, 3, 4, Brasil. 1, 2, 3, 4, Brasil. Ei, bizonho. Esse Santos, hein. Meu Deus. Espero acabar o bizonho. Tá bom. Tá bom. Bora. Vou bizonhar de novo aí. Que vocês vão ver. Rápido. 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 Sim, senhor. Rápido. Rápido. Sim, senhor. Pedi a pintura na cara por causa disso, guerreiro. Camuflar um pouco o rosto. Mas... Está chegando aí. Senhores, perderam a instrução do PQD hoje. O capitão está com problemas. Ah, ele está com problemas? Positivo. Hoje não vai ter instrução de PQD, então. Hoje ia ter. Não sei se é PQD ou se era outra coisa. Não é PQD não. Sei lá. Acho que os arquivos da instrução estavam tudo lá dentro. Não sei. Nossa. Se não aguardar, resolve amanhã. Ah, sim. Quem é que está aqui dentro aqui? Vai falando cada um. Cabo Elisa, senhor. Cabo Cavalcante, senhor. Cabo Mendes, senhor. É tu mesmo, Mendes? Meu Deus do céu. Acho que eu peguei a fila errada mesmo. Mendes, se você bizonhar, Mendes, eu vou botar você debaixo desse tanque e passar por cima, tá? Dá, Silva. Está fechado, né, guerreiro? Fechou o seu, né? Sim, senhor. Senhoras. Pode embarcar. Embarca aí. Pode embarcar, vai. Primeiro atrás de mim aqui. Vem aí a equipe dos médicos aí. Vem atrás de mim aqui. Pode vir os três agora. Um atrás do outro aí. Calma, calma. Sem bater, hein. Devagar, hein. Bora, vambora, guys. É o seguinte. A gente vai invadir, eu acho, aquela favela de novo. Mas vai ser rápido, tá ligado? A gente vai lá. E a gente vai fazer a instalação, tá ligado? O EB vai ficar lá dentro agora, tá ligado? Eu acho que vai voltar um pessoal e o restante vai ficar lá dentro da favela, mano. Eu acho que é isso que vai acontecer, tá ligado? Eu não sei o que esse general gato tá querendo, mas eu acho que é isso mesmo. Então vamos lá fazer isso rapidão, tá ligado? Vamos fazer aquele mesmo trajeto, mas agora eu vou cortar muito, porque a gente já fez aquilo, né? Sim, senhor. Você tem cinco segundos pra começar, vai. Mochila 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 Já ouvi essa Pejada Pejada O pau O pau Granada Granada Mais alto A noite A noite Escura Escura Água Água Gelada Gelada Eu já tô olhando lá no desmanche pra ver se tem alguém lá. O burro É negro É negro É negro É negro É negro É negro O curso O curso O curso Comandos 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 Segura Comandos Se comandos você quer ser Se comandos você quer ser Eu dei Ai meu pai do céu Puta que pariu Esse daí queria se matar, né? Já segura aí, já segura aí, ele manda sair do carro, vai. Esse daí queria se matar, né? Meu Deus, homem Ei, ô Mc Ô basicamente Ele tá na escuta, sim, senhor. Ele só não consegue falar, senhor. Tá, informe ele aí que aquele... Esse veículo que ele falou Bateu de frente com o nosso carro Verifica ele aí, ver se tem alguma coisa aí Acabou de dar deu do mesmo Não seja oferecido A ordem era 3, já tá bom. Revista rápido e se não tiver nada, vem no carro dele também. Tá tudo new? Fala com o pera-juízo a todo dele e que se vira aí. Bora. Olha agora que carro é reforçado, viu? Rapaz, mas jogou a gente lá em cima. É? É que tem amortecedor isso aqui. Agora o cara querendo dar de frente com... Nossa, aí também é muito... Caralho, acho que ele não conseguiu pegar direito, guys. Bateu de frente, mano. Gente, isso voou, véi. Ah, duido. Viu alguma coisa aí, ô sargento? Do helicóptero? Sim, senhor. Tem um veículo aqui dentro da favela, senhor. Um veículo azul. É o mesmo que foi abordar, não, né? Não, senhor. Eu ia sugerir desligar o farol dos veículos. Ah, não, não. Não, senhor. Vamos verificar isso aí. Não, as coisas não são isso, eu acho. Ali atrás, viu? Tá bom, tá bom. Passa por cima. Vamos passar dentro do carro primeiro. Olha tudo aqui, tá? Sim, senhor. A moto. Três vira pra direita aí, vai. Pode virar os três aí pra direita, vai. Senhor, a sua direita terá uma rua e o carro estará logo a sua direita. Sim, sim. Era pra virar pra direita, senhor. Era pra ter virado a direita, pra pegar o carro lá, né? Tem um carro aqui com nós aqui também. Tem um aqui com nós aqui. Tem um negócio ali dentro, senhor. Tá onde? É, senhor, pode confirmar se esse veículo é o L34? Não, não. Não, não. Não, parece um carro antigo. Tudo new aqui, senhor. Tudo new aqui. A gente vai verificar aqui e continuar na favela ali, calma. Senhor, essa casinha aí dá pra entrar, né? Essas casinhas aí dá pra entrar tudo? Não, aquela ali de trás que a gente acabou de passar dá pra entrar e se esconder. Entendi. Você já morou aqui, ou? Ah, não, senhor. Em incursão policial descobriu que o povo tava escondendo ali. Entendi. Eu vi um negócio ali. Parece que esse carro... Ah, onde que você viu? Você tem que me falar. Aqui, ó. Esse negócio aí tava voando depois. Parece que eu vi pelas janelas. O quê, ô, do sonho? O que é isso, cara? O que é que você viu? Que eu não tô entendendo, cara. Tem uma parada aqui na esquina. A curva tá pra direita. Eu vi um negócio estranho, hein? Ah, negócio estranho você não explica? Isso que me dá raiva. Um cofre. Um cofre. Meu Deus. Senhoras, limpa a região aí onde vocês entraram pra direita. Avança. Tem um veículo lá pra frente. Vai lá, pode ir lá. Desembarque os três. Vai, vai, pode ir. Pode ir, pode ir lá. Sim, senhor. Desembarcando... Vai junto. Vai junto, vai junto. Aqui, achei uma coisa aqui. Eu tinha dito. Cabo Mendes achou um local ali. Escondido. O que que tem aí dentro, Cabo? Fala. Produção de metafetamina. É de droga. Ela é produção de droga aí dentro? Sim, senhor. Isso. Bom, bom, bom. E também maconha também. Verifica tudo. Ver se tem alguém aí. Checa o dono desse carro aí. A outra... A outra... A outro veículo aí. Pode desbarcar aí e desce, vai. Senhor, tem armas e cartuchos aqui, viu? Modelo AK-12, os armamentos aqui. Boa, boa. Vai fazendo a limpa aí. Faz a limpa aí. Tem um copo aqui também, senhor. Se tiver ninguém, a gente sai e depois vê com mais detalhe aí. Checa tudo em volta. Vê de quem é esse carro aí. Proprietário é Kawan Souza. Senhor, quer que a gente retire foto? Não há necessidade. Ainda não. Pode prosseguir aí e ir para a nave. Ô, meu Deus do céu. Você tá nadando aí, Mendes. É um trabalho sério. Senhor. Você caiu aí, ô, seu bisonho. É, meu Deus do céu. Como é que você vai subir aí agora, que eu não sei. Você vai ter que ir nadando aí, Mendes. Meu Deus do céu. Calma, calma. Deixa eu ver. Sobe na pedra aqui, ó. Vem cá, Mendes. Aqui, ó. Nossa, acho que não vai dar também, não. É, o helicóptero aí. Você consegue dar um suporte ao Mendes aí? Ou vocês pousaram? Positivo, senhor. Estamos aqui daí. É, ele caiu aqui na água aqui. Só acompanhar ele para poder sair dessa água aí. Senhor. Vai retornar lá, senhor? Ah. Calma, Mendes. Calma, Mendes. Pode falar, ô, sargento. Só um momento, senhor. Estamos aqui daí. Estávamos um pouquinho afastados. Entendi. Espera aí, Mendes. Aí, aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Isso. Vai, Mendes. Vai, Mendes. Está aí na água aí, ó. Só acompanhar ele aí. Foi de novo. Escorpiãozito Lopes, senhor. Escorpiãozito Lopes, o nome do jogatário? Escorpiãozito. Meu Deus do céu. Checa se está sendo procurado. Já foi preso aí no tablet. Checa se foi roubado, senhor. É, checa aí se foi roubado. Está na esquerda ali. Checa aqui em cima. Meu Deus, olha o nome dessas desgramas. Arma na mão, arma na mão. Arma na mão, Mendes. Senhor, permissão para não verificar na... Porque parece que tem tipo de uma quadra aqui pela parte da direita. Mas sozinho não. Vai com Mendes, hein. Quando... Que ficou sem posição definida. Vai andando para lá e para cá, hein. Tá bom. Senhor. Eu acabei de ter a mesma ideia aqui. Eu sou igual. Acabei de mandar uma patrulha ficar andando ali. Sim, sim. É, fica parado não. Pode parar aí. Senhor, eu tive uma ideia aqui, senhor. Só uma sugestão. Claro. Respondeu os guerreiros. Porque parece que tem gente aqui mesmo, entendeu? Tem gente aqui dentro? Ah, se está com os dois veículos aqui, com certeza tem gente. Ah, mas tem que ter, mas... Senhor, quer que... Pode descer aí. Se a gente se escondesse, não ia nem sair aqui, a gente está aqui. Essa rua aqui, né? Não, negativo. Não, não. Se aproximando, o micro preto blindado, positivo? Preto blindado? Aqui na esquerda. Isso, retornou, retornou. Retornou, retornou. Retornou, retornou. Retornou. Tiro de aviso não é aí. Vai atrás, senhor? Vamos ver aqui, vamos ver o general aqui falar. Qual que é o que tem agora de todas? Tem que esperar a cabo aí, a cabo. Você tem que falar para eles aí. Qual a direção que eles foram? Seguiram a direita e pegaram a esquerda. Pegaram a esquerda no sentido. Estrada da fazenda? Estrada da fazenda? Ou subiram? Fazenda, senhor. Pegaram a esquerda no sentido a pesca lá. Então é pesca. Então não foi na cidade, foi para outra favela. Vai cair, vai cair. É só ficar aí, uma altura boa, que dá para vocês ter visão, entendeu? Só visão, exatamente. Fica junto, hein. Qualquer coisa avisa no rádio. Sim, senhor. Sim, senhor. Deixa eu ficar sozinho no carro, né? Deixei ele posicionado em algum lugar. Essa habilidade aí para São José, vai parar aí. Atualiza de novo aí. Uma situação complicada, Dacil. O senhor tem um tucano e tem um caça, tá? Atenta a bater o maior possível o tucano primeiro. Ele está se concentrado ali no tomate. Brasil? Brasil. Também é um helicóptero, senhor. Está concentrado no tomate. Como só temos permissão de subir um caça, guerreiro, eu não vou para o senhor, não. Mas a vontade é gigantesca, viu? Mas vem cá, o inimigo tem quantos lá? Ele tem um helicóptero parado na fronteira padrão do viaduto. E ali próximo daquela entradinha do tomate, sabe? Daquelas plantações. Sim. Tem um tucano. Então eu sou mais o senhor a bater o tucano primeiro. Meu Deus do céu, vamos comer. Sim, sim, sim. Vou pegar o Gripen ali mesmo, tá bom. Que porra! Vou trocar de lugar, esse aqui é um... Gostei, irmão. Vambora, 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 vambora. Vamos pegar o Gripen, vamos pegar o Gripen, mano. Meu Deus do céu. Vambora, 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 vambora. A ordem é a bater, então vambora, filho. Vamos subir. Vamos identificar o alvo lá de cima, tá ligado? Dá aquela loucada, irmão. Em míssil. Tá, 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 tá. Vambora, vambora. Eita, coxa. Boa sorte, guerreiro. Que seja, cumprida a missão. Sim, senhor. Não, tô de paraquedas, tô de paraquedas. Nossa, tô mais com o Stacy. Eu nem verifiquei se eu tô de paraquedas aí. Eu acho que eu tô sim, ó. Acho que eu tô sim. Eu não vou deixar eles verem que eu tô subindo um caça. Eu vou dar a meia volta. Porque eles estão lá do outro lado, tá ligado? Eu não quero que ninguém dessa fronteira aqui veja o caça. Vambora, vambora. Eu estou de uma grande atorada. Eu estou de uma grande atorada. Eu estou de uma grande atorada. Vão subir, vão subir bem alto aqui. Deixar bem alto. Porque eu sei mais ou menos onde tá o aviãozinho deles, tá ligado? Míssel guiado. Vambora, vambora, vambora. A bola vai correr, a bola vai correr, eu vou morrer, eu vou morrer. Acho que eu tô sonhando, hein? Eu acho que eu tô sonhando. Tá por aqui, tá por aqui. Não tem uma chance, tá ligado? Pra mim, não vão alertar o caça deles. Estou entrando. Cara, eu tenho que tentar achar eles, tá ligado? Primeiro. Que pariu, mas não tô conseguindo verificar, velho. Onde que eles estão, tá ligado? Siga. Perto do tomate, tá ligado? Ele falou. Quer ser? Perto do tomate. Eu vou dar um arrasante ali. Pra mim ver, tá ligado? Porque se não tiver ali, não tem o que fazer. Vamos verificar. Já está a sua conta. Olha a velocidade, olha a velocidade, a velocidade. Vamos ver, vamos ver se eu acho ele. Pode crer, pode crer. Senhor, foi verificado aqui. Eu acho que era um caça também. Não tem como três contra um, né, irmão? Cada um com sua agilidade, né? Eu não vou me encarar com os caras ali, né? Tem três, pô. Aí me quebro, só tá eu, pô. Vamos ver se eles vão entrar aqui. Vamos verificar se eles vão voltar aqui. Vamos verificar nosso espaço aéreo. Se entrar aqui, eu aumento o bala, tá ligado? Se entrar aqui, de novo, eu aumento o bala. O problema é que a ordem foi abater, né? Se eu ver, eu vou abater. Se entrar na localização aqui, já era. É que ele deu sorte, velho. Eu demorei a descer. É difícil ver esse negócio aqui, ver com esse caça, velho. Tá ligado? É muito local pra olhar. Ele foi mais pra direita, velho. Ele tava indo na direção do Paraguai, aquela hora que eu vi. General. General, última atualização aí, na hora que eu vi ele, ele foi em direção ao Paraguai, lá pra dentro. E aí, eu acho que o senhor... O senhor consegue? O senhor falou que tem três aeronaves ali, né? É o Tucano, velho? Não, um eu verifiquei, era o caça. Ah, tá. Esse caça, o senhor tem... Consegue? Aí eu teria que invadir o território deles. Veio que o Branco saiu na favela. Esse passo é importante, tá? Porque se eu vou lá... O senhor tem permissão, velho. Não sei, senhor. Bom, já mudou. Pode até no inferno, hein? É. Vamos ver, galera. Se aparecer alguém aqui, nessa região aqui, eu volto. Galera, que vai uma aeronave aqui, ó. A aeronave, o helicóptero, senhor. O helicóptero tem embaixo da gente aqui da Asil. O senhor tá passando perto, ó. Tem um helicóptero embaixo da gente. Sim, senhor. Tendas azul e branco. Tem missão também, viu, gay. É que fica... É que o helicóptero nosso é o mesmo dele. Aí eu fiquei com dúvida sem caralho. Não, não, não. Eu tô mais acima, senhor. Eu tô mais acima, senhor. Tô mais acima e sou pequeno. Sim, senhor. Tá o senhor passando ali por baixo, né? Passando em cima da água, senhor. Tá, tá. Viu. Ótima forma aí, gay. Vamos retornar nosso missão. Sim, senhor. Mas sem disparar um missão? Caralho que não. A tomalha missiada lá naquela porra. Vai lá. Aquela porra vai chegar lá, tá ligado? Em algum momento vai estourar lá, velho. Eu dei ele um missilzão, velho. Agora... Aí, ó. Não viram, não viram. Não viram. Vambora, vambora. Vou pousar aqui, guys. Guys, eu tô aprendendo a pousar já com essa aeronave. Ela é muito difícil, velho. Ó, e outra. Essa daqui é fácil, ó, de controlar. Ó, ó, ó. Essa daqui eu fico de cabeça pra baixo. Fica vendo. Essa daqui fica de boa, fica de boa. Vou pousar de cabeça pra baixo? Não dá, não dá. Eu tenho que treinar, guys. O cara tá mandando fazer umas paradas que eu nem treinei ainda, mano. Eu vou ter que tirar, tipo, uma semana pra treinar com esse caça, velho. Ele é difícil, mano, de controlar. Não é fácil, não, pô. Ó, ele é tenso pra pousar, tá ligado? Ele é muito rápido. E eu não quero quicar, ó. Ficou. Ó, ele quicou, tá vendo? Tá de boa, tá de boa. A gente vai pegando jeito aí. Deixa eu pousar ele lá, certinho. O foda é que daqui a pouco eles vão voltar e vão mandar eu entrar nisso aqui de novo. Não é pousado, não, mas vambora. A gente vai levar a prenda, Pamela, posti. Tá na mão, senhor. Tá, eu vou subir com o caça pra dar uma pôr aí. Tá, eu vou subir com a caixa d'água desse aqui. Vambora, vambora. Sabia que aconteceu alguma coisa, eu falei, né? Tenente, nós estamos no QTH da ponte, próximo à nossa área de patrulha, aqui da fronteira. Aquela estrada de terra, senhor. Próximo à gente, gente, tá ligado. O caça tá aqui, guerreiro. Tá aqui, tem o cara brasileiro em cima da gente. Vai, guerreiro, pega ele. Pega ele. O caça, o caça tá aqui, vaza. Tem que atualizar pra mim. Já damos com os guerreiros aqui dentro da comunidade, senhor. Referente ao caça, senhor, sem visual. O mesmo estava aqui nesse QTH, próximo à gente, frente da ilhaça. Senhor, senhores, os dois estão aqui dentro da viatura, positivo. Averiguaram o meio. Não, senhora, pela questão do caça inimigo, positivo. Podemos voltar lá e averiguar. Não, não, não. Vai deixar. Só averiguando, só averiguando. Brasil. Brasil. Aqui é a nossa, aqui é a nossa, aqui é a nossa. Tô querendo atualizar de novo. É aquela estrada de terra ali, né? Sim, senhor. Cara, eu acho que aquele caça foi na minha lock, entrou na minha mira, só que eu não atirei, velho. Eu não sei se era a minha moto que loucou. Está esse armamento do caça, tá? Sim. De dois traidores aqui. Sim, senhor. Só fala o local. Vou posicionar os dois aqui. Meu Deus, velho. É, os caças do cara sumiram, velho. Fiquei pra lá e pra cá tem uns 20 minutos já, velho. Sumiu caça, sumiu avião, helicóptero, sumiu tudo. Eu acho que eu vou utilizar meu armamento, velho. O senhor manda a localização exata onde que eles estão. Vamos lá. Vamos parar. Positivo, vou te avisar. Ele é ministro do Paraguai? Sim, eu sou ministro do Paraguai e também aviãozinho da favela. Sim, ministro da justiça. Ué, mas como que ele é ministro e aviãozinho de favela? Foi o que eu perdi, foi o que o Raí do Pento, se ele não soube informado. Então, depois ele informou ali pra mim, junto com a oferta de 5 milhões pra deixar ele sair nadando pelo lago, que era só apenas uma entrega grande que eles estavam realizando. Entendi. Brasil, na hora que eu fui levar ele pro senhor fazer o teste, eles entregaram tudo. Entregaram tudo. Entregaram tudo. Falaram que tem a delegação com o Paraguai, eles são de comunidade de Egito, falou a localização da comunidade, nem o nome dos membros. Meu Deus, só que eu queria testar meu início. Tem um veículo ali, Guilherme. Pesta ali. Aonde que ele tá? Manda a localização certinha. Tá nessa bifurcação que tem uma pontezinha, sabe? Na retaguarda aqui da comunidade. Ah, ele tá ali? Tem uma pontezinha. É aquele veículo preto ali, né? Positivo, Guilherme. Vai. Tô movendo aqui. Vai, vai. Cai, isso aí? Ele tá quebrado? Positivo. Ah, tá. Ele tá quebrado. Fazou diferente. Ué, você foi... Meu Deus, eu fui quicado. Eu devo ter morrido lá pra eles. Eles só acham que eu caí e morri, tá ligado? Mas eu fui quicado, velho. Meu Deus do céu. Calma, eu vou voltar. Já que a gente tomou kick, tá ligado, velho? Do servidor. Ele tomou um ban aí. Vamos voltar com eles aqui. Pelo menos voando, ó. Vamos ver como é que eles estão fazendo, ó. Eu fui procurar a minha aeronave, mas ela sumiu. Como eu fui quicado do servidor, a aeronave some. É o anti-cheat, guys. O anti-cheat, ele tá meio que... Quando dá essas explosões, ele quica a pessoa, tá ligado? É tipo... Pra prevenir. Ah, aí é quebra, né? Então, acho que provavelmente a gente não vai ter caça aí na guerra. Porque... Pô. Se você dá um tiro e toma um kick, aí quebra, né? A parada. Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos ver se o Easy vai... O dom do servidor aí vai dar um jeitinho aí. Vamos acompanhar aqui. Eles estão voltando aí, ó. Estão voltando pra base. Lá a gente vai voltar com o RP. Demorou? Então, vambora aqui, ó. Ali, que massa. Ficou maneiro, ficou maneiro aí. Os caras voltando tudo, pá. O objetivo foi concluído. Não sei o que ele queria naquela favela de novo. Sendo que todo mundo voltou. Um gado trouxa, mano. Não entendi essa dele não, mas tá de boa. Vambora. Pelo menos alguma coisa lá. O cara entregou tudo lá, que é de uma favela. Entregou o nome pra civil. Eu tô cagando. Eu queria meter bala, velho. Fui burra. Ter seguido aquele jato. Vambora. Ficou dar um corte aqui e já vamos. O senhor tá visualizando os soldados lá? Sim, senhor. O senhor vai subir os três alunos, tá? Com a sargenta? O senhor vai subir os três alunos pra ter sido a sargenta. Porque não é possível, porque você tá pedindo atenção. E na hora da ordem vocês conseguem torar? O senhor vai subir pra cabo. Os que estão presentes. Que atenção, merda é essa que vocês estão presentes? Guerreiro? A Edu, acho que não. Porque o Edu tomou cadeia. Sim, sim. A Edu tomou cadeia. Como que vocês conseguem? A Mendes também vai mofar no cabo. E o Santos? Que é aluno. Então, ele também tomou cadeia, né? Tomou cadeia? Não vai subir não. Vai continuar aluno. Tô falando baixo aí? Ela tá falando baixo? Não, ela tá me ignorando. Tá me ouvindo, ô, cabo? Não é. Tem permissão pra falar, senhor? Tem permissão. Tem permissão pra me responder. Pra falar não. Você vai me responder. Sim, senhora. Eu estou te ouvindo. Eu não respondi porque não pode falar informação, senhor. Não, mas quando eu te pergunto, você pode. Porque eu tô falando com você. A informação, quem superior te pergunta, é pra responder sim. Agora a senhora não. Aê, mo. É pra ficar conversando. Acho que ela pegou o bizu que eu fiz no vídeo lá, hein? Tomei empurrado uma vez, senhor. Atenção, senhores. Quem eu chamar aqui, vem aqui na minha frente. Soldado Rodrigues? Sim, senhor. Se ajeita, querido. Parabéns. O senhor virou cabo. Sim, senhor. Vou pegar aí. DKS, senhor. Bom, vai. Vai voltar. Soldado Alves. Nossa, é isso aí? Alves mesmo? É ele mesmo? É. Deus do céu. Acho que você vai ficar com a arma na mão ainda. Vou pegar aí, ó. Obrigado, senhor. Cabo. Vai lá. Muito obrigado, senhor. Bom. E ele é bizonha. Ele tá de boa ainda. Demais, demais. O boi do capacete. Soldado Batista? Parabéns, soldado. Virou cabo agora, soldado. Sim, senhor. Bom, pega aí. Soldado Raidu? O senhor não vai subir de pat... Não vai. Pode ficar permanecer aí. Sim, senhor. O senhor não vai subir hoje. Porque o senhor acabou disparando um tiro contra o seu companheiro. Entendido? Sim, senhor. Esses aí são os soldados aí que subiram. Agora, quem eu falar permanece no local. Espero falar o motivo. Cabo Elisa? Sim, senhor. Cabo Farias? Putsu. Cabo Augusto? Sim, senhor. Cabo Cavalcante? Sim, senhor. Senhor Augusto que falou? É. Fala de novo, hein. Cabo Augusto? Sim, senhor. Cabo Augusto. Rola aí, ó. Rola aí, ó. Excelente. Bom, bom. Brasil. Os quatro, a partir dessa semana, os senhores vão se tornar aluno. Ah, se possível, eu vou se tornar um terceiro sargento. Entendido? Sim, senhor. Sim, senhor. Brasil. Deu o melhor essa semana, hein. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Bom. Cabo Colo. Cabo Colo. Cabo Colo. Tá encarregada, viu, de ralar a guerreira aí, viu. Sim, senhor. Cabo Colo, vem aqui, Cabo Colo. Parabéns, Cabo Colo. Agora o senhor é terceiro sargento. Obrigado, senhor. Bom, cara. TKS, senhor. Agora é sargento, né. Vai lá, vai lá. E o tiro? Tá doendo não, né? Um pouco, senhor. Ah, sim. Não vai me parar não, senhor. Vai parar, vai parar. Não vai me parar não, senhor. Não entendi. Não vai te parar? Não vai me parar, senhor. Ah, sim, entendi. Ah, entendi, Gui. Cabo Rocha. Sim, senhor. Vem. Parabéns. Muita, né. Brasil. O senhor é o terceiro sargento. Sim, senhor. Brasil. Agora eu quero mais, hein, ô Cabo. Quero mais, hein. Amanhã é a formação do senhor, viu, Guerreiro. Sim, senhor. Brasil. Sinto. Foram só esses aí, senhores. Ô, general, você vai falar mais alguma coisa? Positivo, Guerreiro. Vou guardar ali a caixa. Positivo. Tá, 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 tá. Dá a silva à minha frente. Sim, senhor. Guerreiro, toma sua nova patente, primeiro tenente. Excelente trabalho, Guerreiro. Continue assim. Brasil. Obrigado, senhor. Brasil. Aí, ó. Pronto. Senhores, como o comunicado de ontem, os senhores poderão sair da base rapidamente, fazer, o que eu tenho que fazer é o retorno rápido. Ainda não temos informe da suposta greve. Vamos continuar em alerta total. Dúvidas? Não, senhor. Excelente. Parabéns aos promovidos. Quem não foi promovido, presta atenção. Tá ficando atrasado. É Guerreiro bom. Tá ficando atrasado. Certo? Sim, senhor. Esse é o Brabão? O Brabão? É o Brabão. É o Machão, é o Machão. É, não sei pra quê, mas sabe por aí. Ele falou que é Machão aqui mesmo, viu? Aqui também, ele falou que é Machão aqui também. Não, mas deixa, deixa. Ministro do Paraguai, segundo ele. Você é Ministro do Paraguai? É, Ministro do Paraguai. Ô, senhora. É, ô. Eu queria trocar um cachorro com o senhor? Sim. É, isso aí. É, isso aí? Você é o Ministro? Qual que é a função do senhor lá como Ministro? Ministro não, ué. É, mas o que? Não sabe nada, detalhe? Como é que é? Eu não vou falar nada, não. Não, mas você sabe qual que é a função? O que que você faz, mais ou menos? Tá, se não, assumo o presidente. Eu gerencio as coisas lá. Você gerencia as coisas lá? Ministro do Paraguai, tá mentindo. Mas o Ministro do Paraguai é um estado exterior. Ele gosta de mentir, ele tá mentindo. Você é Ministro da Justiça? Já é conhecida por isso. Então, mas aqui, o que que você acha? Qual é a sua justiça aqui? Não é justiça não. Picada do Maribond, da Silva. Cuidado aí. Ah, sim, entendi. Não vou falar mais nada não, já. Ah, toma. Pronto. Continua a conversa com ele. Ele ficar próximo, com certeza, ele desmaia. Nossa, já tá com a bochechinha de um jeitinho que muita porrada você tomou, hein? Ninguém dessa luz tá próximo aqui da situação? Dá pra sair vivo, dá pra sair vivo. Vamos lá, detalhezinho, vamos lá. Detalhezinho, vamos lá. Você não vai ter que pegar um tanque e ele baixar você como alvo, entendeu? É, senhor. Isso já é massacre, já. Isso é o quê? É massacre, isso aí? Massacre, já, já. Ah, você acha que a gente tá em guerra contra o seu país, entendeu? Não é meu país, não. Ué, você não é de lá? Eu sou de ministro, mas eu não tô em Paraguai. Ah, você é ministro de um país que você não é nem... Nem mora lá, é isso? Não, não, moro lá não. Mas eu frequento a... Aí você tá me tirando de palhaço, não tá? Não, não tá me tirando de palhaço, não, palhaço. Ele não tem CPF no Brasil, então ele não tem direito nenhum no nosso país, senhor. Aí. Ele acabou de falar que é brasileiro, ora. Você é brasileiro ou não é? Eu sou brasileiro. Ué. Eu sou brasileiro e em Paraguai. Vem cá. Ele falou que ele é brasileiro. Mas ele é brasileiro. Então, mas ele é brasileiro e é ministro do Paraguai. Ele tem cidadania brasileira, ele tá mentindo. Meu Deus do céu. Ele falou... Eu não sei pra quem que ele... Ele foi pego com quem? Ele falou comigo que ele era de facção, que ele tava trabalhando pro Egito, não sei o que. Você tava trabalhando pro Egito? Pro Egito? Ele falou comigo. Mas ele foi pego com o que, esse aqui? Ele foi pego com uma substância que, segundo a polícia... Contra a bola. A polícia civil falou, era pra lavar de dinheiro. E aí? Confirma aí. Mas é muito mentiroso, meu Deus. Ele é um doleiro ou não? Não, eu não entendi. Eu deixei ele com vida, tranquilo. Confirma? Beleza. Ele foi até lá pra civil conversar. Aí a civil entrega de volta aqui. Onde o palhaço? Olha, senhor. Horrível a atitude dele. Já falei que era pasta de dente. Você vai tomar perpétuo. Todo dia. Ah, era pra fazer pasta de dente? O produto era pra fazer pasta de dente. Ah, então agora você vai falar pra todo mundo como que é. Olha os detalhes, vai lá. Vamos fazer uma pasta de dente. O que é que precisa? Eu já falei. Vai. O que é que precisa de pasta de dente? Toma esse. Toma esse. Toma esse dente, vai. Então, senhor. Só faça um pouquinho da Silva. Ô, mente. Vou falar a primeira pra ele aqui. Fala. Floreto de sódio. Ahn. Menta. Ahn. Vê se os dentes dele estão saudáveis ali, mente. Vê se os dentes dele estão saudáveis, mente. Mas tem que ser o quê? Mas tem que ser... Não. Na mão, guerreiro. Na mão. Pra doer sua mão mesmo. Isso. Quero ver sua mão. É com dor. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Vai. Quero ver sua mão com dor. Vai. Vai. Ah, ele não quer jogar... Isso, palhaço. Não é pra acertar a guerreira, não. Boa, boa. O que é que você recruta? Mais um, mais um. O que é que você recruta? Aí, Mendes. O que é que você recruta? Aí, Mendes. Ah, não, Mendes. Agora dá um jeito. Guerreira, por gentileza. Ajuda aqui. O cidadão caiu sozinho aqui. Isso, senhor. Sozinho. O que é que você recruta? O que é que você recruta? Esse cidadão da Silva, sabe quantas vezes eu acho? Quantos desmaios que eu dei nele, mano? Olha, eu acho que esse aí ele escorregou, né? Mas eu acho que só o senhor foram três. Sem tratar, viu, senhor? Sem tratar. Afirma, tio. Parece que eu ouvi ele falando moa, não foi nunca. Sem correção nenhuma, esse daí. Eu acho que ele passou um pouquinho aí. Vamos ir. Vamos ir. Não, não, filho. Era isso, né? O Guerreira. Você vai descontar de um soco que o Mendes te deu nele. Claro, no Guerreiro. Não no Mendes. Não no Mendes. Não, mas aí é no Mendes. Olha aí o cidadão aí, ó. O Guerreiro. Mas tem de não, tem de não, tem de não. Não, vai pisar. Olha a gatura, Luna. Tem que usar a mão, a mão. Vai, a mão. Vai, conversa com ele antes. Tenta, tá bom. Ih, agachou. Ele agachou. Ele agachou agora. Ele agachou agora. Ele agachou agora. Ele agachou agora. Então toma. Nossa, agora tomou. Nossa senhora. Nossa senhora. Esse retão aí. Abaixa de novo aí e vai. Cidadão abaixou aí. Cidadão é lutador. Abaixou o outro. Olha, Guerreira. Pode levantar, sem dó. Meu Deus, foi uma porrada só. É o quê? Equipamento pra treinar lá. Santos. Equipamento pra treinar lá. Guardamento. Por que você tá errado? Eu não testei ainda um tanque. Tem qual? O maior lá. É o de sempre, né? Busca lá dele. Vamos buscar ele lá. É porque ele não conseguiu achar esse de lá. A senhora, ele falou. Mas... Não, mas eu procuro... Não, não, não. Ele não tem... Ele não vê que nem o veículo dele não, né? Não, não. Nossa, deixa ele dentro do veículo. A ver que o que acontece. A senhora comprou pra ele usar e não pulou. Isso aqui eu não testei ainda não, tá ligado? Isso aqui eu quero testar. Vai, caralho. Sobe. Porra, tem que subir aqui. Vai, 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 vai. Tá trancada essa merda. Como é que tranca um tanque, porra? Tá de brincadeira. Vai, sobe logo, ó. Puta que pariu. Eu tô ficando puto já que esse negócio aqui tranca, velho. Desgrama. Puta que pariu. Como é que eu tô... Como é que entra nessa porra? Agora sim, agora sim. Qual a suspensão que tem? Canhão, canhão de tanque. Ai. Deixa eu pegar o rádio aqui, né? Porque senão daqui a pouco eu dou um tiro na cabeça de um. Ó, senhor. Vou deixar ele em algum lugar aí. Vai, como é que é? Deixar ele aí mesmo? Positivo. Mas eu acho que ele é confiável ficar aí dentro não, hein? O menos que eu bater mais nele. Deixa eu ir de recruta. Ah, entendi. Calma aí, Mendes. Calma aí, Mendes. Sai daí, moço. Não é recomendado ficar aí dentro. Eu acho que... Esse aqui não foi testado ainda não, senhor. Você pode ficar à vontade, eu confia. Sim, senhor. Vamos ver. Brasil, Ternet. Acho que... Brasil, Ternet. Funcionou, hein? Funcionou, hein? Foi na mosca, hein, Gui. Na mosca. Sim, senhor. Cara... Esperou contato com o Ternet. É isso, velho. Será que bate lá na montanha um tirinho? Deixa eu ver. É, quase. Não foi, não. Não foi, não. Fazer um teste logo, tá ligado? Já deixar aqui, já aproveitar, né? Isso aqui a gente vai testar, mano. Acho que vai ter aula disso aqui amanhã, se eu não me engano. Bom, é o seguinte. Antes de terminar o vídeo, uma missão. Uma missão. Tem quatro alvos dentro do mar. Quatro alvos dentro do mar. Eu já sei onde que tá os alvos. Lógico que eu coloquei, caralho. Tem quatro alvos dentro do mar. E eu vou ter que acertar esses quatro alvos, tá ligado? Com o jato. Então, vambora, mano. Vambora. São quatro barcos diferentes. Grande, médio, pequeno e menor, tá ligado? O menor é o jet ski. O menor é o jet ski, tá ligado? Então, vambora, velho. Vambora. Vamos reconhecer onde que tá eles aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O problema, guys, é que não dá pra ver lá de cima onde que eles estão. Então, mano, eu vou ter que ir na manha aqui, tá ligado? Pra saber como que eu vou fazer pra acertar eles, tá ligado? Tá nessa região aqui, ó. Nessa região aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver eles. Calma. Acho que eu vou ter que passar umas duas vezes aqui pra tentar ver eles. Ó, já não tô vendo aqui. Já não tô vendo. Era pra tá por aqui, velho. Cadê essa desgrama? Quando eu ver o grandão... Quando eu ver o grandão, eu já sei que eu tô perto, tá ligado? Calma, calma. E a gente tem que tomar cuidado com essa água aí, que engana, né? Caralho, eu não tô conseguindo ver, velho, as paradas, velho. Meu Deus, mano. Como é que eu vou acertar? Eu não tô conseguindo ver, velho. Calma, calma, calma. Caralho, velho. Calma aí. Eu vou bem mais baixo ainda. Vou voltar agora. E eu botei não guiado. Ah, burro. Eu posso botar, tá ligado? Guiado. E ele me detecta, né, velho? Meio que um hacker, né? Ah, vou mais pra cá, sim. Vamos ver se eu consigo ouvir. Por favor, deixa eu ver o negócio. Não sei onde que tá, velho. Achei, achei. Depois de anos, depois de anos, hein? Depois de anos, tá ali eles. Tá, vamos voltar. Já consegui verificar aqui onde que tá. Meu Deus, fiquei quase meia hora rodando aqui. Tá, tá aqui, ó. Um jet ski, um banana boat, uma pesca e uma pesca maior, hein? Vamos lá. Sem lock. Sem lock. Eu vou tentar acertar o barco de pesca agora. Vambora, hein? Vamos fingir que é o nosso objetivo barco de pesca. Agora. Barco de pesca. Acertei, acertei, acertei. Barquinho de pesca é easy. Porque também é o tamanho daquele troço, né? Vamos lá agora reconhecer o nosso próximo alvo. Nosso próximo alvo. Ó, o jet ski tá aqui na esquerda. O próximo alvo é o barco de pesca ali, pequeno, ó. Aquele marronzinho. Aquele ali é mais difícil, tá? Nossa senhora. Eu vou tentar testar o lock. Pra ver se funciona. Aí eu deixo os mais difíceis pra sem lock. Vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Isso aqui, locka? Ah, não locka não, ó. Não locka. Então tá safe. Então a gente já testou uma paradinha também que não locka. Então não adianta, tá ligado? Vambora. Vamos voltar aqui. Voltar dando ataque. Sertão. Sertão me enchei. Sertão me enchei. Eita, pô. O treinozinho tá bom, tio. O treino tá bom, hein? Bora, vambora. Vamos fingir que a gente tá dando uma briga no céu aí, ó. Já vira, já vira. Eita, porra. Nossa, agora o povo vai me perder dos negócios. Vou ter que encontrar de novo agora. Cadê? Cadê onde que eu explodiu os negócios, velho? Meu Deus do céu. Onde que tá agora? Bananinha? Cadê você, bananinha? Meu Deus! Cadê a bananinha? Eu fui muito longe. Perdi de novo. Calma, calma. Vou achar. Vou achar. Tá por aqui. Cadê essas bananas do carai, velho? Acho que eu sei onde que tá. Acho que eu sei, eu sei, sei. Acho que ele tá ali. É que eu sabia o que eu ia achar. Ó, dá pra acertar ainda aquele ali, hein? Vamos ver a banana, hein? A banana agora, hein? Será que pegou? Se não pegou, mentira. Não caiu direto na água. Tava muito baixo, muito baixo. Caiu na água, né? Não pegou nele, não. Impossível. Vamos dar uma volta aqui agora. Muito baixo. Subi. Agora sim. A banana é mais... Sem querer, mano. Eu fui olhar pra trás e apertei espaço. Saiu outro míssil, velho. Calma, calma. Bom, lembrando que eu tô com reservas aqui, né? Puta que pariu, velho. Aquele ali é difícil demais, cara. Bom. Vou pousar ali rapidinho. Vou pegar mais míssil e já volto. Calma, 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 calma. Não, melhor ainda, melhor ainda. Acabou os míssil, acabou os míssil. Metralhadora. Metralhadora alemã. O de Israel. Desmaçou o galadrão. Que nem papel. Meu Deus, isso aqui vai ser difícil. Ih, cara. Agora sim, pô. Esqueci que eu tô metralhadora, pô. Saiu uns míssil a mais, mano. Agora é o mais difícil. O jet ski, que eu não consigo nem ver ele direito. Vambora, hein. É um jet ski, cara. Um jet ski. Ah, esse vai ter que ser um pouco mais baixo aqui. Não poder enxergar ele. Calma. Nessa direção aqui, olha ele lá. Nossa, esse é muito difícil, cara. Cara, vocês têm que entender que eu tô apertando tanto botão de uma vez. Que é muito complicado, cara. É muito. Não é fácil isso aqui, velho. Se fosse fácil, eu já tinha acertado. De cabeça pra baixo? Não, eu vou morrer. Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Vambora. Vamos fazer uma tática persuasiva aí, tá ligado, tio? Calma, calma. Calma, calma. Tática boa. Calma. Fugiu. Eita, boa. Easy peasy, irmão. Easy peasy. É, com isso aí é fácil, tio. Agora eu vou tentar acertar aquele barcão lá. Toma, caralho. Tô aprendendo, tô aprendendo, tio. Isso aqui que é alvo, pô. Fica dando tiro em montanha não, irmão. Isso aí é alvo. Agora eu vou descer aqui rapidão. Rajando, rajando. Rajando. Rajando, já afundei. Afundei, afundei. Afunda, lixo. Vambora, vambora. Vou afundar outro. Olha, lixo afunda. Afundei aí, ó. Já era, hein. Um já foi, um já foi. Não, na verdade acabou, né? Acabou o teste aí, né? Acho que deu pra ver que a mira tá afiada, hein. Tô pegando o jeito desse aqui, ó. Já era. Outra afundada, outra afundada. Ela não afundou direito, mas vocês viram que eu acertei, né? Agora vamos pegar aquele ali, ele tá atrás de nós. Pra finalizar. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Gostei, gostei, hein, gostei. Uh! Essa! Ainda bem que ninguém tá vendo, tio, ali. Do exército. Se não, tava sendo preso agora, hein. Quase, quase, mano. Essa foi muito perto da água, velho. Mano, eu tô com vontade de passar debaixo daquela parada ali, daquela ponte. Ninguém tá vendo essa ponte? Vambora. Agora, deixa eu passar reta ali. Deixa eu ver se eu consigo passar debaixo dessa ponte, mano. Porque tem que ser higiene passar aqui debaixo dessa ponte, hein. Eu vou passar por cima primeiro, vamos ver se tem altura mesmo pra passar. Deixa eu ver. Esquece, esquece. É muito complicado arriscar um jato de bilhões de dólares, né. Não vou esquecer isso aí, né. Milhões, né. Vamos pousar, vamos pousar. Agora o teste final é pousar, que é muito difícil essa aeronave. Pra gente finalizar sexta-feira aí, hein. Vambora. Segunda-feira vai ter coisas boas. Segunda-feira, hein. Vambora, vambora. Vamos pousar agora. Aê, sem quicar, sem quicar, sem quicar, sem quicar, sem quicar. Parou, parou. Vamos pegar aqui, não, guiado, canhão. Então, é isso aí. Ih, já tem palhaço ali na frente ali, já. Já tem palhaço ali, ó. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Treinozinho foi bom aí, mano. Dá pra fazer outras coisas, tá ligado? Então, valeu, falou. Até a próxima semana, bando de trouxos. Teve vídeo todo dia, hein. Deixa o like. E aí 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 E aí